Cheguei galera! E aí amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com mais um vídeo de ArcMobile. Como vocês estão sabendo já, que eu estou cansado de explicar para vocês, de dizer em todos os vídeos, nós estamos recebendo aí vários vídeos de vários modelos de celular dos nossos inscritos, da galera que está mandando. E hoje recebemos aqui do Falcon, que joga nosso servidor, ele vai rodar no Galaxy Note 8 dele, de modelo SM-N950F. As especificações dele são as seguintes, cara. Ele tem um processador octa-core, ele tem octa-core de modelo Exynos, 64-bit, vale lembrar isso daí, e tem uma placa gráfica Mali-G71. Perfeito, cara! Então, essa é a especificação dele, e nós vamos saber agora como é que ele roda exatamente o Arc. Bora ver! Para quem está chegando agora... É o seguinte, eu estou recebendo, cara, eu propus aí para a galera me mandar vídeos do seu aparelho rodando o Arc, e aí eu estou recebendo de vários aparelhos, viu, e isso vai ajudar vocês a decidir aí, a tomar decisões na hora de comprar um aparelho, para ver se está rodando bem ou não. Olha que interessante! O Falcon iniciou já dentro da água, viu, o cara já está de lula. Está com uma lula aqui dentro da água, ok, está iniciando, renderizando tudinho. Eita! Interessante! Muita gente me pergunta como eu vou mandar o vídeo para você, Jojo. É o seguinte, galera, vocês têm que upar esse vídeo, vocês gravam o vídeo, né, com o gravador aí de vocês, ou então baixar o na Play Store, e aí você upa esse vídeo para algum servidor de download, como... Eu sugiro colocar no Media Fire, tá, que é uma coisa bem simples, mas a maioria quando grava no Android, vocês têm um recurso chamado Google Drive, que nada mais é do que uma... Um servidor de... onde você consegue armazenar suas coisas em nuvens. Aí, olha só o que o Falcon vai fazer, cara, ele estava jogando no Low, botou no Épico, com resolução máxima. Então nós já podemos saber que o Galaxy Note 8, esse modelo Exynos, alcança gráfico Épico também. Tá liberado para resolução Épica. Bora ver agora como é que ele vai lidar com essa resolução aí, com essa... com essa qualidade gráfica. Por enquanto, ele tá dentro da água. Você sabe também para tirar doido se roda ou não debaixo da água. Muita gente reclama também que às vezes quando entra na água, o jogo trava, o jogo cracha. Bora ver aqui o teste do Falcon. E ele tá lutando aqui com umas criaturas gigantes, meu. Eu acho que a parte de performance está bem aceitável. Até o momento, assim, acho que tá aceitável. Galera, mais uma vez, vamos... Vamos frisar uma coisa aqui, cara. Esse, é... Da maneira que vocês estão vendo que ele tá rodando, não vai ser a mesma maneira que vocês vão rodar. Por quê? Porque ele tá usando gravador de tela. Isso exige processamento. Então, ele tira um pouco da performance do aparelho. Entenderam? Então, é por isso, cara. É por isso. Olha só, o Falcon vai botar agora na qualidade média. Bora ver. Qualidade média agora, resolução máxima. Então, quando você tá gravando, a tendência é o jogo ficar um pouco pior aí em qualidade, né? Em performance. Ou seja, você tá vendo isso. Aí você vai... Não, vou comprar um Galaxy Note 8. Então, você vai estar ciente que o jogo vai rodar melhor. Um outro grande detalhe. Um outro grande detalhe aqui. Que o Falcon, nada mais, tá rodando o arco, meu. Dentro da... Ele vai pra dentro da base dele agora, né? Ele tava do lado de fora, mas tava perto. E ele vai entrar. Essa base do Falcon, eu acho que é a mais pesada do servidor. Eu acho não. Tenho certeza. Todo mundo diz que é a mais pesada. Isso não é nem uma base, meu. Isso é uma cidade aí dentro, na ilha dos herbívoros. Praticamente, é a ilha do herbívoro toda a base dele. Então, isso pesa pra caramba. Até eu, quando vou aí com o iPad, eu sinto que a performance cai bastante. Porque, cara, é muito pesado. Sem contar que o aparelho esquenta pra caramba, meu, nessas partes. Não tem como. É muito grande essa base. Tem muito dino. Tem muito dino, cara. Olha só. Eles ficam se movimentando. Isso pesa pra caramba. Mas o Falcon tá lidando bem com a situação ainda, olha. Tá na resolução média... Resolução... Não. Tá na parte gráfica média. Resolução máxima. Tá aceitável a maneira que ele tá jogando. E isso pode melhorar mais ainda, tá? Melhorar mais ainda quando ele tirar. Quando ele parar de gravar, é claro. Vai melhorar muito ainda aí a performance. Agora sim. O teste do falco tá sendo bem legal. Porque ele tá... Ele tá indo em determinadas áreas, né? Foi na água, agora tá na terra. Bora ver. E essa é a base do falco, galera. Isso é muito pesado, cara. É a ilha herbívoro toda, meu. Toda ela. Toda ela mesmo. Tirou a roupa pra mostrar a skin dele. Vamos... Vamos... É... Perceber aí que ele tá querendo... Se gabar com essa skin dele aí, né, cara? Farmador de âmbio, o falco. Charlando com a skin. Ele vai dar aí uma volta pela base. Base pesadíssima. O Galaxy Note 8 é um aparelho já antigo, né? Sim, já tem duas gerações. Na verdade, tem três gerações. É... Da série Note, tem duas gerações à frente, né? Tem o Note 9 e o Note 10, já. Já tá próximo pra sair o Note 11 ou o Note 20, que os rumores estão indicando. Cara, mas olha... Rodando legal. Tá rodando boa, hein, cara? Percebe-se que se você quiser comprar um aparelho aí... Ah, eu vou pegar um Galaxy Note. Ou até mesmo comprar um Galaxy Note usado, mas quero jogar ARC, não sei se roda. Então tá aí pra você. Eu sempre digo pra eles filmarem de uma determinada forma, de um jeito. Pra mostrar pra vocês a configuração com o modelo do aparelho. Pra não dizer que eu tô... Tipo... Pra não dizer aqui que tipo que eu tô... É... Editando alguma coisa, ou tentando disfarçar algo. Não, cara. É esse modelo mesmo. Vocês viram no início ele mostrando o modelo do aparelho. Bom, ele vai agora pro alto. Aqui não tem mentira, meu. Aqui é isso mesmo. É esse aparelho que tá rodando exatamente. Por isso que eu peço pra mostrar o modelo, cara. No vídeo. E olha aí. Se você quer mandar o seu vídeo, cara. Tem na descrição dos vídeos de ARC. Na própria descrição desse vídeo aqui já vai tá o nosso grupo do Discord e tal. Vai ter bastante coisa. Pra vocês darem uma olhada lá. Tem a playlist. Uma playlist que eu criei exatamente com os modelos dos aparelhos aí rodando ARC. Dá uma olhada depois na playlist. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo. Olha aí o falco, meu. Olha o tamanho dessa base, cara. Essa não é uma base. Essa é uma cidade, na verdade. Uma mini cidade. O cara ocupou toda uma ilha. E construiu algo em cima dela. Caramba. Até louco. É muito pesado. Dá pra fazer um jogo aí nessa ilha. Olha aí o cara. Charlando com a... Com a sua pirâmide. Olha aí, cara. Top. Olha, que legal agora. Ele saiu da ilha. Ele saiu da ilha. Bora ver agora como é que vai ser. Vamos ver se vai melhorar. Era pra melhorar, né? A performance. Já que ele tá sendo de algo muito pesado. Tá indo pra uma coisa mais simples agora. Olha aí, visitando os caras. Maneiro. A performance tá legal, cara. Tá muito bom. Dá pra jogar, hein? Lembrando que tá na qualidade média. Na resolução máxima. Se ele colocar no low com resolução máxima, aí fica muito mais fluido, né? Eu indico a todo mundo que for mandar vídeo pra mim, sempre fazer dessa forma no online. Porque no online que a gente sabe que o arco pesa, né? Aí, ó. Ele vai matar os dinos. A gente vai ver. Maneiro. Muito legal o teste aí do falco, meu. Deu pra saber exatamente. Olha aí. Médio. Resolução máxima. Olha, agora ele vai pro low. Gráfico no mínimo agora. Dá pra tirar todas as dúvidas de vocês aí, se vocês quiserem pegar um aparelho desse, hein? Tá passando por algo grande. Olha aí. Uma base pesada. Maneiro, cara. Muito bom. Eu já tenho vídeo de outros aparelhos aqui no meu grupo, tá? Eu só tô tentando pegar um tempo editando pra poder postar no canal. Eu vou estar postando sempre. Vai ter vários aparelhos. Eu postei o último aí, foi do Xiaomi Mi 8 Lite. Se você ainda não viu, tá no canal. Já tem do Galaxy Prime. Galaxy 7 Prime, né? Galaxy... Qual é? Eu me esqueci. Até o modelo agora. Olha, o falco vai colocar agora no low. Resolução mínima. Tudo no máximo. Tudo no mínimo agora. Já temos o Galaxy J Prime também. Galaxy J 7 Prime. Do Xiaomi Mi 8 Lite. E agora temos o Galaxy Note 8. Com o passar do tempo eu vou postando mais vídeos de outros aparelhos. Vai ter Moto G. Vai ter vários, cara. Vai ter vários. Muito legal. Foi bem completo aqui a parte do teste do falco, né? Deu pra gente sentir ainda pra saber realmente como é que é a performance do aparelho dele. Ele vai voltar pra base dele. Ou seja, meu, ele é muito pesado, cara. Não tem como, olha. É pesado demais, viu? Aqui todo mundo evita vir. Tá até com PVP na área dele. Tá lascado. E agora? Vai botar a resolução no máximo? Resolução no máximo aí pra dar uma charlada, né? Pra ficar mais bonitinho. Cara, então é isso, meu. Tá aí o teste do Galaxy Note 8. Modelo Exynos. Processador Exynos. Do Falco. Muito obrigado, Falco, por ter mandado o vídeo. Ficou muito maneiro. Ficou bem completo. Então é isso, galera. Se você está interessado em comprar esse aparelho. Ou então com até o mesmo tipo de processador. Vocês vão ter uma noção básica aí do que... Como é que vai ser o jogo rodando o seu aparelho. É claro que vai rodar melhor porque... Você não vai estar gravando sua tela, né? E pra jogar. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.